galera beleza acho que o oficial começou mais um vídeo pra vocês, DLS né vídeo anterior eu perguntei se vocês querem contratar seu Mohamed Salah, a galera disse que era pra contratar, então eu vou contratar né vir mais um pro time bora lá fazer a contratação do Mohamed Salah aí eu já vou lá no treinamento e vou treinar o penalti dele, as faltas, ver como é que ele tá né aquilo aqui, vamos lá contratar o Mohamed Salah, Mohamed não sei se eu não sei falar um dele normal não né, direito né então vamos falar assim, então bora lá, contratar ele, a lenda, o brabo e até aquele print insano, vamos lá contratando aqui o Mohamed Salah jogador contratado do time vamos lá galera ele tá top, então bora ver mesmo se o cara é o bichão mesmo, então bora lá lembrando, temporada 2022, agora eu não contratei ele nenhuma vez, então a primeira vez no DLS 22, bora ver se ele tá bom ele chegou no nosso estádio, estádio lotado esperando ele ele fazer as suas apresentação aqui no time nossa bro, 900 moedas só, tu é doido aqui ó, bora lá vamos aqui no treinamento bora no treino né, fazer uns testes com ele, aqui ver se ele é o bom primeiro vamos chutar o goleiro né vai tocar a bola pra ele, ele vai de fora da área, tenta fazer o pavio para ver se o Mohamed Salah tá com o pé caprichado Cristiano Ronaldo, Casemiro, Firmino aquele aqui ó, Mohamed Salah chuta golaço pra fora falta, quero ver se ele é bom na asfalto o mestre galera, o mestre é incrível na asfalto será se será se ele é bom velho rapaz ele tem que fazer pelo menos um gol né galera, de falta o que? tem condição, nós contratar o cara mesmo, o cara não fazia nada, esse é doido golaço 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 fora, nega achei porque eu tô errando demais também ó, 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 ó ei, meu goleiro, o Alisson, meu goleiro, ele é bom demais cara bora pros pênaltis né, vai ficar enrolando demais na asfalto bora pros pênaltis pênaltis, bora treinar o pênalti dele, cadê aqui? Mohamed Salah ele, a lenda vai dar aquela cavadinha goleiro num canto e bola no outro defender aqui com o Alisson pode vir Neymar, pode vir que eu achei que você acha que tá aqui ó eita também tem uma pancada aqui desse lado pra ver é, ele é bom de pênalti família olha Neymar, a gente tá bem aqui ó que isso Neymar gol 3 gols ele fez vou mostrar o pênalti com o Messi, pra vocês verem como o Messi é aqui ah não, o Messi não tá aqui não, vai Neymar Neymar é a lenda ah, Neymar então é isso né galera, Mohamed Salah é um pouco bom de falta né de pênalti ele é bom no drible é que nós vai ver quando a gente jogar as partidas né que eu vou tá gravando pra vocês tá jogando as partidas, eu vou tá gravando pra vocês tudo beleza? mas tá aí ó, Mohamed Salah no nosso time né, a lenda o Brabo então valeu galera, nós tamo junto até o próximo vídeo, fui! é nóis hein galera, deixa o likezão tamo junto